E aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo aqui informativo e pra criticar Por quê? Tem que falar a verdade, mano Eu sei que muita gente vai me atacar, vai falar que isso, que aquilo Pois é, se você é negão, mano, se você tem a cor mais escura assim como eu, né Um chocolate, eu não sou negão, né Eu sou um mulato, né, um chocolatezinho, pá Enfim, se você é dessa cor e tá pretendendo comprar a Mi Band Fica esperto porque ela está falhando, pessoal Por exemplo, num sensor de batimentos cardíacos, ela fica falhando em mim Até mesmo aqui, ó, por exemplo, eu tenho que colocar ela pra baixo Quer dizer, porque ela é pra funcionar tanto em cima quanto pra baixo Mas embaixo ela é mais eficiente E até um tempo que eu tenho a Mi Band, né Mas só há pouco tempo que eu vim descobrir Porque saiu uma notícia recentemente no TecMundo Até compartilhei essa notícia também no meu site Que de fato, essas pulseiras, elas estão falhando Não é só a Mi Band, eu testei uma outra também que eu tenho aqui Que inclusive marca até a pressão cardíaca, né Se sua pressão tá 12 por 8, tá mais baixa ou tá superior Ela também marca A Mi Band não marca isso No entanto, a Mi Band, a bateria da Mi Band Dura muito mais que essa aí Qualquer outra que eu já testei A Mi Band supera na capacidade da bateria Quer dizer, na economia da bateria, vamos dizer assim Então eu vim perceber isso pela primeira vez Quando a irmã de minha namorada ficou testando E nela ficava contando de boa Até por cima do pulso aqui, ó Ficava contando de boa Mostrando lá os batimentos cardíacos dela Quando eu testava em mim, ficava falhando Eu, que merda é essa, mano? Ficava, ela deve ser algum problema temporário Alguma coisa assim Mas eu fui levando, né Porque eu não me importava muito Não fico toda hora contando meus batimentos cardíacos E aí fui levando Porque as horas estavam exibindo Os passos estavam contando Porque os passos não contam com o pulso Eu acho que conta é com Quando você ficar balançando alguma coisa assim Aí contando de boa Não me importei tanto, sabe Até chegar essa notícia aí E dizer que a Mi Band está falhando Em pessoas, em negão Em pessoas mulato, moreno Chocolate como eu Enfim, aí eu fiquei assim Poxa, não é que é mesmo, mano? Aí eu, poxa, é Me lasquei É, mas como esse acessório é fabricado lá na China E lá na China só tem branquelo Então eu não sei o que aconteceu de fato Porque a Xiaomi não se pronunciou até agora Sobre esse assunto Mas eu não sei o que vai acontecer A nova versão da Mi Band A Mi Band 3 está chegando aí Eu não sei se vão corrigir esse problema Porque de fato é um problema, né E é um preconceito É um racismo Sei lá o que é E como eu já disse E tenho percebido Não é só a Mi Band Ter outros acessórios Essas Smart Band também estão falhando muito Em pessoas com pele mais clara Eu já fiz o review aqui da outra Mas eu não tenho ela aqui agora Para mostrar a vocês Mas só queria passar aqui E deixar esse informativo aí Para vocês aqui no canal Porque Eu acho importante, né As pessoas que estão querendo comprar Já ficar ciente disso aí Então é isso, pessoal Eu tenho até Ah, peraí rapidinho Tenho até outras pulseiras aqui De outras cores também A Mi Band Das que eu já testei A Mi Band é a melhor Não tem outra para substituir não, cara Enfim, pessoal É isso Quem gostou do vídeo Dá aquele like maroto, favorita Até a próxima